Pronto, voltamos. Ontem, antes de dormir, eu estava engasgada demais com essa coisa dos especistas, dos exploradores de animais e daqueles que ficam bem com o pé no barco, outro no outro, esperando o mundo ficar lindo, pra eles, né? Não, pros animais, pra poder pensar em defender os animais com interesse, nos atacando o tempo todo, xingando os ativistas. Agora deu pra ser isso. Agora nós viramos o próprio alvo. Em vez deles cuidarem de... porque já estava feio ficar se justificando por continuar explorando os animais, por continuar explorando inocentes e ficar arrumando desculpa, aí as desculpas vão ficando fracas, né? Vão se esfacelando, se esfacelando e aí eles resolveram, então, se voltar contra os ativistas. Então, agora nós somos os novos alvos. Agora, a questão dos exploradores de animais é desmoralizar os ativistas, desmoralizar os veganos, ou seja, desmoralizar aqueles que tentam fazer inteiro, porque eles mesmos não dão conta de fazer. E eu estava tão engasgada com alguns acontecimentos, assim, subsequentes, que eu não pude fazer um vídeo, já estava pronta pra dormir e acabei fazendo um áudio e dizendo pros parceiros, assim, vamos nos acompanhar, vamos ficar por perto pra gente poder criar alguma condição de elasticidade, né? Porque tentam o tempo todo nos fechar nas paredes movediças e a gente tem que ficar tentando fazer a força contrária. Ah, Nana, você é incansável, né? Você não para, mas nem no domingo você dá uma folga. Se o dia que os matadouros fecharem aos domingos, o dia que as pessoas pararem de largar animal no mundo, abandonar, estuprar, esfolar os animais no domingo, eu paro no domingo. Enquanto o matadouro estiver com a esteira lá de abate rolando, a rodo livre, enquanto o sangue deles estiver derramado, enquanto tiver gente catando cachorro, enfiando dentro do porta-malas e desovando em Paranapiacaba e nas ruas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, enquanto tiver gente descendo de helicóptero lá no Ártico e tacando pau na cabeça de centenas de focas para esfolar a pele, enquanto tiver gente desfilando no shopping e assistindo animal exposto em zoológico, em aquário, aos domingos, eu estarei aos domingos tão pronta quanto estou hoje, na segunda e amanhã, terça e depois quarta e assim por diante, tá? Então, não vejo nenhuma razão para eu parar se aquilo pelo qual, contra o qual eu luto segue. Eu vou ficar para trás? Eu já estou para trás. Primeiro, eu sou uma, ou eu faço parte de um pequeno grupo dentro de um mundo com sete bilhões de algozes. Eu e o pequeno grupo lutamos defendendo sete bilhões de animais terrestres que são abatidos por ano só para comida, mas todos os outros que são esfolados, aprisionados, escravizados, explorados, estuprados e mortos, abandonados e etc. Qual é a lógica de alguém que está nessa condição parar para descansar? Eu não quero descanso. Não quero de jeito nenhum. Eu quero isso, que a gente se junte todo dia e eu ainda vou passar um dia que vou ficar oito horas a gente só parando e começando de novo, parando e começando de novo para falar sobre tudo que estiver sambando aí. A gente não luta só contra os especistas convictos. A gente não luta só contra estupradores de animais, escravos, senhores de escravos de animais. A gente luta contra as próprias pessoas que estão zonzas dentro da causa, reforçando a mentalidade de quem quer continuar explorando os animais. As pessoas acham que a gente tem que obedecer uma ordem que quem vai ditar para a gente sobre a abolição é a própria pessoa que promove o massacre animal e que vai ensinar para a gente como é que a gente tem que fazer para ele parar de escravizar os animais, explorar os animais. Mas que tonteria é essa? Do que a gente está falando? A gente está dizendo que então nós vamos perguntar, ei, você que bebe leite de vacas exploradas que você sabe, porque tem aqueles que não sabem, mas eu estou falando daqueles que sabem. Daqueles que sabem que as vacas só produzem leite quando estão paridas e que os bezerros são afastados e que por conta disso alimenta-se um mercado de exploração e morte de vitelos e de bois e das próprias vacas, de exploração e tudo mais. Então tá, esse serzinho chega e diz para mim, deixa eu te ensinar como é que você faz para eu parar de beber o leite das vacas. É isso que vocês querem? Ensinar o padre nosso ao vigário. Ah, mas você está sendo arrogante, você está sendo metida, eu não quero, eu não posso obedecer. Por que eu vou parar de explorar a vaca se o vegano que defende a vaca é um chato? Não se ligue a mim, me esqueça, você não vai casar comigo, você não vai dormir comigo, você não vai ter que ser submetido a nada do que eu faço na minha vida, eu não vou te pagar para nada, então me esquece, me erra, faça o que você realmente reconhece que tem lógica. E eu quero perguntar agora, para você que continua de algum modo explorando os animais em maior ou menor proporção, o que é que você acha que eu tenho que fazer? Eu tenho que te pedir autorização, desculpas, primeiro eu tenho que pedir licença. Depois de licença eu tenho que pedir desculpa por eu ser essa pessoa que defende o direito de inocentes que não tem como se defender. Depois eu tenho que te perguntar como é que eu posso fazer isso sem te ferir os sentimentos, é isso. Respeitando aquele seu tempo eterno para o resto da vida e sem que você precise abrir mão dos seus caprichos, é isso mesmo? Eu entendi direito ou tem alguma coisa que eu perdi? Me explica, porque se eu souber vai ficar melhor para todo mundo. Se essa sua estratégia maravilhosa de libertar os animais puder ser compartilhada conosco, que queremos tanto libertar os animais, a gente está super aberto aqui, diz para a gente como é, manda aí uma postagem e explica para a gente. Mas olha, faz assim, já percebeu que a gente é chato e burro e tosco? Então assim, manda o passo a passo para a gente e vai mandando os resultados também. Fala assim, olha, primeiro, acorde pela manhã, faça uma oração e peça licença para os esfoladores de animais para poder falar sobre o assunto. Aí, o que que isso gera? Aí, fala para mim qual é a resposta. Então, aí eles vão aceitar? Aí pode, aí eu vou poder falar? Ah, tá, mas passo dois. Peça perdão aos carnistas, aos donos de frigoríficos, aos políticos corruptos exploradores da causa animal, peça desculpa àquelas pessoas que são velhinhas, peça também desculpa às crianças e aos adolescentes, aos jovens que estão na correria, às mães e aos pais especistas, peça desculpa para eles por você ter que falar sobre esse assunto. E aí diz para a gente qual é o resultado disso. Na sequência, a gente diz mais qual é o terceiro passo. O terceiro passo é não poste nada, não fale nada, não explique nada sobre o assunto, não fale sobre matadoros, não fale sobre exploração de animais, nunca faça uma postagem, não mostre como os porcos morrem, nem mostre como os porcos vivem também. E não mostre como os bezerros ficam aprisionados, como eles são retirados das suas mães antes delas conseguirem lamberem eles. E aí não poste também nenhuma frase que me pressione, eu exploradora de animais, não faça frases que vão me deixar desalojada. O que mais que a gente tem que fazer? O que mais, Bruno, que não pode fazer? Não pode falar de leis também? Não pode cobrar nada? E aí, depois disso, tente defender o direito dos animais. Mas, tem mais uma coisa, respeite o tempo dessas pessoas, que pode durar entre dois, três anos, que é uma média mais ou menos, até o céu é o limite. Caso ele consiga encontrar o santo graal e a pedra filosofal da imortalidade, é pra sempre, é tipo pra próxima encarnação que eles querem. Ou então, se eu conseguir fazer um mundo vegano, onde essa pessoa possa ser vegana sem abrir mão de nada, de nada. Ela vai ser vegana, mas ela não vai sentir falta do queijo, e nem do leite, nem do seu iogurtinho, e nem dos seus ovinhos, e nem das peles pros casacos, nada. E mesmo assim, não sei, hein? Porque pele já tem alternativa, né? Leite também tem alternativa e queijo tem alternativa, mas tem que ser igual, tem que ser o mesmo. Só tem que não se enquadrar, não tem que se enquadrar no que a gente reclama. Eu queria entender, juro, eu queria. Porque, gente, olha, isso falta inteligência de uma forma sumária. Não é que falta aquela inteligência rebuscada de alguém que entende sobre física quântica. Não, falta aquela inteligência de encaixar, sabe aqueles brinquedinhos assim de encaixar o redondo no redondo e o quadrado no quadrado? Então, falta essa. É uma ausência sumária de inteligência. E aí fica bem complicado pra gente. Vocês entendem a gente? Que fica difícil, difícil pra gente. Porque tem aquela pessoa... Ah, e pronto, outra coisa. Prepare um arsenal de medalhas, Plaquinhas de condecoração e textos, né? Quem sabe até um evento onde possa premiar as pessoas que salvam meia dúzia, duas dúzias, duzentos bichos. Ah, normalmente é só o gato ou cachorro, mas mesmo assim tem uns que também salvam um bezerro, né? Uns bois, uns cangurus, não sei da onde. Tem, sempre tem. Tem que premiar. E quando premiar, tem que falar aos quatro ventos, que essa pessoa, ela já salvou mesmo meia dúzia de bicho, ou três dúzias de bicho, ou cinquenta dúzias de bicho. Então, ela está anistiada de ter que ter coerência. Porque já que ela salvou ali os seus duzentos bichos, agora ela pode continuar usando roupa de couro, maquiagem testada em olhinho de coelho, ela pode continuar bebendo o seu leitinho, comendo o seu iogurtinho pra ficar aislinha. O que mais? Tem que continuar podendo comer seus ovinhos, confraternizar na churrascaria, né? Porque, poxa, como o vegano é um bicho implicante. E é difícil, sabe? Porque o vegano, ele tenta impor. Ai, é uma moda de falar isso. O vegano, ele tenta impor. Goela abaixo. O que mais, meu Deus? Porque tem umas frases que assim, dava pra fazer um outdoor assim. Não respeita, não respeita. Ai, não respeita a escolha pessoal de cada um. E nem o tempo de cada um. Ele tenta impor. Porque ele se acha melhor do que todo mundo. Ele só não se acha melhor do que as minhocas, né? Do que as tilápias. Mais do que as pessoas que querem comer tilápia e matar minhoca, ele se acha. E isso é horrível. É muito triste. Vegano é um monstro, gente. Vamos atacar os veganos. Porque agora a gente já não consegue mais explicar que a gente não pode viver sem proteína. Porque tá cheio de documentário. Tá cheio de médico inteligente. Não médico vendido. Que vende a sua palavra pra ganhar um relógio dos laboratórios farmacêuticos. Não. Tá cheio de médico agora vegano. Médico que é capaz de atestar o que fala com experiência e conhecimento de causa. Então já não tá dando mais pra atacar por essa via. Ah, vamos xingar os veganos. Vamos xingar quem faz. É melhor, Diego, vem aqui. Tô aí. É assim. E a gente é obrigado a ver crianças. Esse bichinho aqui que acorda pela manhã e vai lá pro piano pra tentar aprender a tocar a música animal sente, música conscienciosa, música... A música do John Denver que toca no... É isso. Ele fica tentando fazer isso, mas ele também é outro que tem que tomar porrada. Ele também tem que tomar porrada. O legal são as pessoas que precisam de tempo e que recolheram meia dúzia de animais. Esses são muito melhores do que os veganos. Vegano não serve pra nada. Agora a moda é falar assim. Ah, eu não tô gostando mais de ser vegano. Eu não quero mais me intitular vegano porque os veganos são muito bravos. Porque os veganos são grosseiros. Porque os veganos são muito implicantes, radicais. Agora a moda é reclamar dos veganos. Esquece matadouro, esquece frigorífico. Vamos esquecer as tetas das vacas inflamadas, o pus saindo dela. Vamos esquecer os ovos, as galinhas depenadas, debicadas. Vamos esquecer as cloacas inflamadas das galinhas. Vamos escolher... Vamos esquecer os iogurtes sobre a mesa derramando pus da dor das vacas. Vamos esquecer o esfolamento de bichinhos pra fazer sua bota, sua jaqueta, sua calça. Ai, vamos esquecer tudo isso. Porque o legal mesmo agora é focar nos ativistas. Vamos xingar os veganos. Vamos falar que os veganos é que são bravos. Não importa se eles têm todas as razões do mundo pra ficar bravos e indignados. Não importa se eles têm toda a razão do mundo de estarem apressados como quem vai salvar a mãe que tá atropelada ali ou que tá tendo uma parada cardíaca. Não interessa. O que interessa é que funciona. Xingar vegano funciona. Porque é exatamente o que todo mundo quer ouvir. Pode ser uma pessoa tosca. Pode ser uma pessoa muito simples. Pode ser uma pessoa poderosa. Pode ser uma pessoa inteligente. Pode ser uma pessoa sacada. Pode ser uma pessoa famosa. Se ela tentar justificar que ela é uma exploradora de animal que no final das contas ela ama uns e mata outros alimenta a mente de massacre ela não vai conseguir. Então o que ela vai conseguir? Se ela xingar um vegano. Pegue um vegano pra Cristo. Adote o seu vegano Cristo. Faça isso. Aproveita e pega a minha cara. Porque eu dou com prazer. Pega a minha cara. Faz um alvo assim e fica jogando dardo. Assim, dardos especistas. Escrito um meu leitinho e taca me acerta o olho. Meu ovinho aí a mira e acerta meu outro olho. Aí coloca assim também minha maquiagenzinha da Mary Kay da Lancome da L'Oreal. Aí faz esse dardinho e puff na minha testa. Pode fazer que eu não tô nem aí e calada eu não fico. Entendeu? Porque é muito fácil pegar um vegano pra Cristo. Mas eu tenho duas crianças dentro dessa casa. e os meus dois filhos dão conta de passar vontade por conta de uma causa. Aí você marmanjo marmanja que não dá conta de fazer isso vai querer reclamar que nós estamos errados porque nós estamos tentando impor a nossa realidade a vocês. Eu não tô tentando impor nada até porque infelizmente eu nem posso. Eu não tenho como. Eu não tenho como entrar na sua mesa cheia de presunto cheio de peito de peru. Eu não tenho como entrar lá e derrubar tudo e tacar na tua cara porque vontade não me falta não mas eu não posso fazer isso eu não tenho como. Você vai continuar usando a sua bota de couro sua jaqueta de couro seus cosméticos testados em animais enquanto eu fico lavando o meu cabelo com com chá de de alfazema do quintal e bicarbonato enquanto o meu filho passa vontade na pizzaria e fala não eu passo vontade porque eu quero porque não é justo eu falar uma coisa e fazer outra mas você marmanja você marmanjo não pode porque chato é meu filho de 13 anos que consegue fazer isso ele que precisa apanhar eu é que preciso tomar porrada nós veganos abolicionistas que lutamos todo dia por coerência nós é que precisamos apanhar que chatice é essa que a gente aprendeu de ficar falando a verdade pra vocês falando sobre realidade não você tem que entender Nana tudo tem um processo é um processo que a gente tenta dar aquela coxambrada porque eu vou repetir uma coisa que eu já falei num vídeo anterior se apresente aqui alguma pessoa que não seja vegana porque não consegue por alguma razão mas que tenha vergonha na cara e humildade de assumir isso e dizer pra mim Nana eu preciso de ajuda pra fazer algo parcial algo que eu não consigo fazer inteiro ainda mas eu gostaria de um dia fazer eu respeito muito a sua luta eu recebo mensagens assim todo dia mas eu quero que se apresente algum que tenha feito isso e que eu tenha atacado e xingado a isso eu quero que se apresente porque essas pessoas elas não aparecem na minha timeline elas não aparecem na hora da conversa elas resolvem só xingar lá de longe de um lugar onde chega só o mau cheiro da boca delas aqui esse que é o grande problema é porque se acham os coitadinhos um marmanjo de 30, 40 anos que não dá conta de fazer um negócio inteiro e não tem humildade de assumir que não consegue e respeitar o trabalho de quem consegue tem que xingar é mais fácil atacar é mais fácil xingar é assim então agora virou moda pegue o seu vegano de estimação para fazer rinha pegue esse vegano e xingue ele porque assim você vai conseguir aquele seu alento de quem deposita uma moeda na tigela de um mendigo e sai falando que faz trabalho social é isso pega um mendigo na rua que tá passando por sérios problemas de saúde problema de fome tá morrendo de inanição aí pega e fala vou dar cincão logo de uma vez não vou dar moeda não vou dar 5 reais pra esse mendigo ufa agora eu tô livre pra xingar todo mundo que eu quiser porque eu digo que eu faço trabalho social você faz pela metade você tem que entender isso eu faço inteiro e eu tenho direito de lutar por isso você está no seu papel e eu estou no meu respeite o trabalho de quem consegue fazer inteiro eu tenho uma criança de 13 anos que consegue ficar em festas do colégio sem comer nada se precisar pra sustentar o que ele fala e aí você é uma manja uma manja enorme com uma falta de vergonha na sua cara porque ai não consigo abrir mão porque se for pra eu abrir mão então eu não vou tomar ônibus porque o pneu do ônibus também tem casco de cavalo porque o pneu do ônibus também tá cheio e o seu celularzinho que você não desgruda olha só o meu celular serve de veículo pra eu continuar lutando eu odeio esse sistema opressor cruel insensível eu não participo dele de uma maneira que eu como eu como as pessoas costumam fazer e eu tento usar isso contra ele mesmo tanto que eu fiquei duas semanas sem conseguir fazer live meu celular é um lixo todo quebrado porque a minha a minha internet é uma bosta mas eu continuo lutando agora esse tipo de argumento ah porque então só se eu for viver pelado no meio do mato você não tem vergonha na sua cara lambida de falar isso não você não tem vergonha de dizer isso e de pegar uma pessoa que luta todo dia e contribui com tudo que pode e querer colocar como alvo pra poder fazer cortina de fumaça pra sua covardia é isso que você tá querendo mesmo fazer então tá ótimo você vai continuar fazendo porque eu não vou conseguir te impedir só que você vai fazer o seu e eu vou fazer o meu e aí se algum dia você tiver coragem me encare tete a tete e fale comigo sobre isso e vamos conversar diga pra mim que você faz tudo isso que quer continuar usando maquiagem testada que quer continuar usando couro de animal que quer continuar e aí porque você parou com a carne vermelha porque assim é bom porque sua barriga fica mais tanquinho e você fica livre do câncer de mama ou pelo menos menos propensa a câncer de mama você já tem que ser beijado os seus pés eu não quero saber cuidar de animais de crianças de mendigos de velhinhos também faz parte da nossa obrigação se a gente consegue cumprir é melhor ainda se a gente não consegue tem que ficar ó pianinho e não me interessa se você salva mendigo se você salva criança se você salva criança lá em Kosovo na Polônia na Bósnia ou aqui no sertão do Ceará e se você salva criança na favela da Paraisópolis ou na beira do rio ou no sinal não interessa isso não te dá indulgência pra você continuar atacando as pessoas que lutam por libertação animal ponto e tá falado e se você acha que eu sou digna de você me xingar tenha coragem de fazer isso claramente na minha cara a mim e a todas as outras pessoas que passam por isso tem sites blogs canais instagram e facebook de gente que coloca lá vegano pobre tá lá tem comida pra vegano pobre ah mas então rico também é uma merda não quem é rico e pode comprar coisa boa vegana livre de exploração animal ótimo também eu também acho maravilhoso eu só me interessa uma coisa libertem os animais e parem de querer justificar a covardia de vocês é só isso que me interessa ah mas você não pode enfiar isso na minha goela abaixo ah mas você não pode impor a sua verdade não é a minha é só uma verdade verdade é verdade ela não é de ninguém ela tá aí pra todo mundo se apropriar ou pra tentar burlar se você come uns ama uns e mata outros come outros eu não confio em você e não sou só eu ninguém tem que confiar em gente que faz as coisas pela metade então eu cuido bem do meu filho porque ele é meu filho e aí eu cuido dele eu também pego umas crianças aqui que estão lá faço um trabalho social e aí eu uso pele de criança e aí eu faço apologia a pedofilia porque afinal de contas eu já tô cuidando de umas crianças então por que que eu sou obrigada a cuidar de todas não obrigado ninguém é a nada obrigado mesmo ninguém é a nada você pode ser bandido também se quiser você pode você pode ser traficante se quiser eu não tenho como chegar lá e impor eu faço o meu papel você pode ser traficante de drogas pode alimentar uma rede de pedofilia de prostituição de exploração pode tudo pode ser corrupto pode roubar pode matar pode vomitar na cara dos outros tudo você pode só que responda por isso agora não eu quero ser eu quero socorrer meia dúzia de criança mas aí eu quero dar um apoio aqui pro pessoal da pedofilia né porque poxa os caras estão aí desamparado e fica esse povo que defende criança aí querendo enfiar a verdade deles na goela dos pedófilos poxa deixa os caras esses dias teve uma pessoa que colocou lá cada um paga pelos seus crimes você não tem nada que ficar ensinando as pessoas o que que elas devem fazer oi? é sério? cada um paga pelos seus crimes? ah então tá bom então toca pau matar todo mundo aí vamos matar criancinha velhinho mundo tá cheio vamos matar aí quando tiver todo mundo morto aí cada um vai pagar aí vai passar por um julgamento aí provavelmente na mão de um juiz eco que nem aquele que falou que eu tô com falta de pinto que por sinal o Bruno encontrou miséria dele na internet o cara foi processado tá mais queimado do que pneu em protesto de sem terra mas enfim aí a gente a gente agora virou a modinha nós somos os alvos dos coitados dos ovolactos que querem continuar ovolacto pra sempre eu olha eu tenho um monte de amigo que nem ovolacto são eu tenho um monte de amigos que a gente se respeita ele fica assim ó quietinho bonzinho aí ele fala poxa mas quem não aguenta pede pinico e aí sai da minha página teve um monte de gente também que saiu da minha página e saiu mas sai quieto porque se eu achar eu vou falar tudo que eu tenho que falar do mesmo jeito não porque a pessoa ela quer fazer coisa merda mas ela não quer responder por isso ela quer fazer bosta pela metade e aí ela quer ovação não vou premiar nem eu e nem ninguém do movimento vegano abolicionista que não quer nada feito pela metade vai parar de falar não vou não vou não vou pode xingar pode falar ai mas nana já teve gente que falou assim nana você é um desperdício porque você fala tão bem ou você tem tanta cara de pau pra falar mesmo o seu celular podre e a sua casa toda por limpar e cuidar você fica ai falando você podia ser mais doce mais amena e cuidar um pouco mais das pessoas que são que tão querendo ainda ficar explorando os animais por um tempo não eu não vou fazer isso porque esse não é o meu papel esse não foi o papel que eu escolhi entendam isso se vocês querem continuar massacrando animais respondam por isso vocês querem fazer pela metade respondam por isso façam pela metade não tem problema porque vai ter gente que inclusive não vai fazer nada só que sejam francos não sejam covardes parem de ser moles entendam isso eu tenho duas crianças dentro de casa que conseguem fazer se eles conseguem vocês também conseguem vocês não fazem porque vocês não querem e se vocês não querem então respondam por isso para de querer ficar coxambrando então eu vou repetir tá porque vai que vai ter alguém que vai pegar esse vídeo pela metade e antes de me chamar de puta para baixo vai querer vai poder ouvir alguma coisa você salva umas crianças e dá comida para elas faz massagem no pé delas dá estudo roupa entretenimento passeio tudo você cuida delas eram crianças que iam ser mortas eram crianças que iam ser assassinadas mas daí tem uma rede de pedofilia de uns caras que são da sua família já gente antiga que não vai entender mais nada pô dá uma força para os caras também é isso que você vai fazer e eu vou ter que morrer com essa eu vou dormir nesse barulho mas eu não vou mesmo mas eu não vou não e outra vou defender todos os ativistas que gritam e se esgoelam na rede eles se esgoelam mesmo eles ficam bravos com toda razão porque a gente dorme ouvindo mugido tem uma vaca aqui que eu não canso de repetir uma vaca que fica presa aqui num quintal com uma corrente em volta do chifre e as tetinhas inflamadas o bezerro dela já deve ter partido dessa para melhor muito tempo com uma porrada na cabeça porque alguém quer roubar o leite dela e eu durmo chorando por conta disso e os meus filhos não bebem leite nem tomam sorvete nem comem bolo feito com leite e aí você que socorre uma vaquinha aí quer beber seu leitinho em paz vem xingar os ativistas e dizer que nós somos cruéis cruel é quem faz isso e você é um covarde é isso quem faz esse tipo de coisa quem promove isso é cruel e você é um bosta um covarde um bunda mole e tá falado desçam agora o pau em mim que eu não tô nem aí eu não estou nem um pouco preocupada porque uma coisa que me liberta maravilhosamente é a necessidade de ser amada eu não tenho eu não tenho eu não nasci com essa necessidade eu já não nasci já não fui muito favorável as coisas pra mim na infância e foi muito bom porque eu aprendi a dirigir num carro de guerra sabe num tanque foi assim então eu não faço questão eu acho legal porque eu recebo muito apoio de muita gente eu recebo muito incentivo eu recebo milhares assim milhares mesmo de mensagens de pedido de ajuda e de dizendo que eu consegui de alguma maneira influenciar essas pessoas inspirar essas pessoas a se tornarem libertárias também eu acho maravilhoso porque aí eu sinto que o exército está só aumentando mas essa condição eu não tenho eu não dependo disso pra fazer ativismo e pra defender o direito dos animais inocentes eu não dependo disso se vocês quiserem me odiar mortalmente e fazer dardos e vender lá na 25 de março uns tremendo uns alvos assim com a minha cara desçam o pau aproveitem manda ver eu vou achar até bom vou achar até bom porque quanto mais vocês fazem isso mais eu fico feliz e sinto que estou no caminho certo mas eu acho ótimo então machistas e especistas que querem ganhar mais um tempinho pra continuar xingando e resolveram agora pegar os veganos pra Cristo de estimação vai fundo que cada um faz o seu papel cada um faz o que sabe eu me lembro muito de um episódio de uma uma minissérie que passou uma vez na televisão que chamava Dona Beija e era a história da Marquesa de Santos e do Dom Pedro lá era estrelada pela Maite Proença que era lindíssima na época e tal eu só sei que uma vez uma mulher mandou pra ela uma caixa com bosta de vaca dentro e ela abriu e ela se sentiu super mal porque ela era humilhada a mulher humilhava ela chamando ela de prostituta e tal e mandou bosta de vaca pra ela e aí ela mandou alguém fazer uma caixa pra devolver alguma coisa aí o cara perguntou pra ela mas e aí sim vamos mandar o que pra ela mais bosta ela falou não rosas rosas que eu vou mandar aí ele falou mas eu não tô entendendo aí ela mandou e aí quando chegou que a mulher abre a caixa aquela que enviou a bosta ela abre a caixa e dentro tem um bilhete escrito assim cada um dá o que tem e é isso cada um dá o que tem tá bom e é isso eu luto por libertação animal eu não luto pra ser condecorada eu não quero a minha cabeça a minha a minha cara na Forbes eu não quero a minha cara na caras eu não quero uma condecoração eu não quero ser canonizada não quero ser reconhecida coisa nenhuma eu quero até ser esquecida eu espero que me esqueçam eu acho até bom isso eu só quero é lutar por libertação animal inteira não pela metade eu detesto coisa meia foda eu detesto coisa meia boca porque é sempre um jeito de continuar fazendo a merda de uma maneira pior ainda porque quando você faz tudo muito, muito, muito cruel aí cria aquela coisa do repúdio que é o fundo do poço e aí as pessoas param mas quando você faz um negócio mais ou menos tipo amar uns e comer outros tipo querer ficar pegando quem luta pelo bem porque agora tá na moda é inverter a situação agora quem não presta são os ativistas que lutam por coisa inteira e ficar chorando aí vamos chorar pra lá bando de bunda mole bando de frouxo frouxos frouxos e pra quem tá junto na luta sorte gente porque a gente vai precisar agora sim eu vou encerrar essa live e eu vou fazer uma terceira agora porque essa terceira que eu vou fazer é uma gratidão gigantesca tem duas meninas fofas em Portugal que acompanham o nosso trabalho uma é a Leonor e outra é a Isabel e elas acompanham o nosso trabalho e tem crianças no México e tem crianças nos Estados Unidos tem criança na Inglaterra tem crianças onde mais gente fora bom tem um monte de criança querida que tá disposta e que me manda inbox não ajuda a gente a gente mora na na em um lugar onde essas informações são mais difíceis é ou a gente tem pais que são ainda desinformados o que que a gente faz e tal então eu quero dedicar pra essas meninas pra esses meninos pra essas crianças pra esses jovens a próxima live que eu vou fazer agora então dá só uns minutinhos que essa eu vou fazer junto com o Diego tá porque eu acho super importante que eles falem a linguagem deles que eles batam papo pra incentivar uns aos outros daí a gente aproveita e fala da festa infantil que a gente quer doar pra uma criança em outubro pra que as crianças tenham opção e aí os argumentos carnistas sumam desapareçam evaporem da face da terra e a gente fique só com esses bunda moles que resolvem atacar os veganos porque não tem argumento tá bom beijo pra todo mundo por enquanto daqui a um pouquinho a gente já volta fazendo a live das crianças beijo tchau